Mas o fósforo serve só para acender o fogo, nananina não, isso aqui é um grande aliado das suas suculentas, das suas gorduchas e você não sabe disso, eu vou revelar esse segredo para suas suculentas crescerem muito, para elas transbordarem e ficarem vistosas e sem pragas, se liga nessa dica. Dica boa, dica compartilhada, você sabia que o palito de fósforo combate pragas e ajuda no crescimento das suas gorduchas? Aí você me pergunta, mas por qual razão, Bibi, por qual razão? Por qual razão? Porque a cabeça do palito de fósforo é feita de enxufre de fósforo, esses minerais eles vão ajudar a expulsar as pragas das suas suculosas e ajudar também no crescimento delas, gente. Coloque assim, ó, três palitinhas em cada vaso e você verá como as suas plantas vão evoluir e vão ficar totalmente sadias e sem tragas, tá? Me siga para mais dicas, aqui no meu canal tem muita dica legal, tá bom? E leva essa dica pra sua vida, já cata a sua caixinha de fósforo, já vai pro seu quintal e encha elas com esses palitinhos. É uma dica muito econômica que você não vai gastar nada.